o pessoal tivemos umas que deixar esse projeto de lado um pouco porque a gente teve outros a fazeres mas hoje de manhã a gente retomou né então aqui ó é o kit pronto ele vai ficar nessa posição aqui ó né então vai ter tudo isso de pleno para ela e aqui a reguladora formato original agora vai ser vou ter que achar a regulagem testando ela né então vou rosquear essa peça aqui para não ter quem chama a garrafa então tá aqui com seus respectivos onings tá é só rosquear agora o sistema aí tá e partir para os testes tá já foi feito uma melhoria de fluxo inclusive na disparadora e agora vamos pressurizar hora que eu achava a regulagem perfeita aqui aqui eu deixei com 160 ficar deixar com 135 140 145 que achar primeiro vai ficar e vai para os testes ok daí a hora que eu achar a regulagem certo que montar a garrafa e cana e partir para ver spread é que coronha ali o cliente vai mandar fazer provavelmente então vou ter que testar sem coronha mas vamos lá vamos ver se vai da liga